Que sol naela E aí A faixa dessa Toca moça nova Caiu no ralegás Que sol naela Na passarela Prata, poça nova, a remo ralinha E solta ela Na passarela A mulher que está Cheia de vermelho Que descontou nas mãos Nas poderas do Brasil Na ponta, poça nova, a remo ralinha E solta ela Na passarela Na ponta, poça nova, a remo ralinha E solta ela Na passarela Na passarela Na ponta, poça nova, a remo ralinha E solta ela Na passarela Na ponta, poça nova, a remo ralinha E solta ela Na passarela Na passarela Na passarela Essa daqui também Essa daqui Aquela lá Nossa Zé Minhoca Que tal a gente fazer aquela brincadeira Zé Minhoca Do passo pra frente Agora a brincadeira? Vamos fazer Vamos fazer aquela brincadeira? É muito simples Mas o pessoal aprendeu de ontem Vamos aproveitar então Que vocês estão bem animados Vem as mãos Quem estiver do seu lado Quem estiver do seu lado Joga esse negócio no chão Vem as mãos Dá uma papai, mamãe, filho Um passo pra frente Um passo pra trás Depois o sol pra trás Vigindo demais Um passo pra frente Um passo pra trás Depois o sol pra trás Vigindo demais Um passo pra frente Um passo pra trás Depois o sol pra trás Vigindo demais Um passo na frente, um passo na frente, depois solta as mãos, vestido demais, um passo na frente, 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 um passo Vigilhos de baixo, o passo é pra frente, o passo é pra trás Depois, o passo é praxe, vigilhos de cá Ai, moleque, deixa eu gostar de você Sabe querer, o erro também sem querer Ai, moleque, deixa eu gostar de você O erro também sem querer O erro também sem querer Ai, moleque, deixa eu gostar de você Ai, moleque, deixa eu gostar de você O erro também sem querer Ai, moleque, deixa eu gostar de você O erro também sem querer O erro também sem querer As águas vão rolar A manchega e qualquer coisa O erro também sem querer Mas só por uns a caça, a caça, a caô O erro também sem querer A mudança é a polícia, a polícia O erro também sem querer Mas tá no dia, o erro também sem querer 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 O erro também sem querer